Fala aí, guris, gurias massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho e estamos aqui em mais um vídeo de GTA V É, guris Opa, vamos atender essa chamada aqui Brother O'Neal F*** você, cara Uou, 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 uou Você é o cara que roubou os contratos Você tirou a farm, matou meus irmãos Você tinha muito irmãos, eles precisavam cair Você está morto Não somos todos, nós vivemos e morremos, isso é a cura Ei, você quer explodir a situação? Vá, me encontre, Vespucci Beach, Los Santos Você, Inbred, Hillbilly F*** Eu vou estar lá, cara Eu não sei quando, mas eu vou estar lá Ok Depois dessas tretas do Trevor aqui, né Voltando aqui em grande estilo Eu não consegui postar o vídeo, acho que segunda-feira, o vídeo de Watch Dogs Na verdade é o seguinte, guris, está rolando uma reforma aqui em casa Então está uma quebradeira total aqui, sabe? Barulho de maquita, furadeira Azulejo Nossa senhora, velho Está impossível gravar vídeo aqui Eu estou conseguindo gravar esse vídeo aqui agora Estou gravando na quarta de manhã Provavelmente esse vídeo aqui dê Vai para o canal na quinta de manhã, né Até eu editar e mandar para vocês Que realmente está complicado aqui em casa essa semana para gravar vídeos, né Nem por conta de tempo mesmo É por conta de barulho, né, velho É muito ruim gravar com barulho, você acaba, sei lá O vídeo não acaba ficando bacana Você acaba se preocupando com a interferência, né Eu não quero gravar qualquer vídeo aí para vocês Então se não sair vídeo essa semana, me perdoem Talvez semana que vem as coisas já melhorem um pouco, né E aí a gente vai ter vídeos com mais frequência Como estava acontecendo antigamente no canal aí, né Bom, a gente já está chegando aqui nessa missão com o Trevor No episódio passado A gente acabou fazendo aquela missão com os três, né Provavelmente vamos juntar os três aqui de novo, né Porque sempre quando a gente vem nesse local Logal Logal é uma mistura de local com lugar, né A gente vem nesse lugar aqui Provavelmente os três vão se encontrar de novo Adeus Adeus estão os Calborges Vamos lá Aqui é o Trevor Aqui é o Trevor Hey, looky, looky, huh? Bunch of government shitbags in their favorite stoolie What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did Then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity Me! You understand? Not quite Can you explain that again? What I was saying? Oh, you're good The three cunts Listen We need help with something else Some of the government Some of it is pretty corrupt Not, uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets That's how they get paid It's a major problem And now they've secured some funds That we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials Really? And where are they getting that from? Drugs Those bastards love to sell drugs Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets And we need you boys To requisition that money For us The bonds are leaving the terminal in an armored car Yeah, fuck you, Dave We don't have time to prepare the right way It's not my concern I cannot allocate any more resources to this You'll be fine Fuck you, Dave Nice work, Slick We're going to be doing pat-downs at the airport Those fucking clowns are done with us Yeah, fuck you Hey, hey, look, man It is what it is Now how the fuck we're going to get this done I don't know I got it Classic blitz play It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles Trash truck to block Toe truck to sack them We get some disguises And we're golden We just got to hope like hell These are the kind of agency men That don't carry a panic button with them If they are We deal with it If and win If and motherfucking win I will keep my eyes peeled, General Thank you, Michael Hey, no problem No, really Ok, so we're going to make a mission Again with the three Corruption, boys Corruption, right? What we see every day here in our country Who is Brazilian So we have to go out of this area We have to go out of this area We have to go out of this area To go out of this area To appear the mission That we have to go out of this area Tá, já salvamos aqui A gente tem um novo contato Que é o Dave E vamos dar uma Vamos atender aqui Ok, guys A few more details We'll need boiler suits And masks for this job The garbage truck Let's get one from your part We'll get back to the lot And there's an auto repair place By the airport Where we can get a tow truck What else? Oh, yeah, yeah, yeah Get away That would be nice Get something fast And discreet We park it off the road A good distance from the lot And make sure it ain't near Something will crash Until you driving off That's it Alright, man I got you, dog What? Huh? I missed that Maybe shout a little louder Bite me Ok, missões de preparação Estão disponíveis em H Um veículo de fuga Também será necessário Nossa Tá, então a gente vai ter que fazer Este veículo A propriedade do Trevor Não pode ser usado Como um veículo de fuga Ok Então a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que entrar aqui Nesses mini H's aqui E ver o que tem aqui Que são as missões de preparação Um de quatro Vamos fazer este aqui Que a gente está mais próximo deste E aí vamos ver Tá Ok Então essa missão vai ser bem A gente vai ter que fazer uma coisa bem calculada Né Pra tentar pegar aquela 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 Nossa, velho Aquele dinheiro Aquele money E vamos ver se a gente vai se dar bem aqui Uma coisa que eu estou pensando Gris É tipo assim Quando sair o GTA V pra PC Porque assim Por incrível que pareça A gente está jogando aqui a série de GTA V Mas Eu não zerei a série ainda A gente está jogando aqui Eu não sei Basicamente o que acontece O que vai acontecer pra frente aqui Então Depois que sair a versão de PC Provavelmente eu estou pensando em iniciar uma nova série Mas aí com gráficos muito Assim Superiores No PC e tal E também a gente vai fazer todas as missões de novo Só que de uma outra forma O grande lance de GTA É isso Então tipo Cada um faz uma missão de uma forma As missões Você pode fazer uma missão Primeiro Depois fazer outra Depois Por exemplo Aqui eu estou vendo esse HS aqui Eu poderia ir em outro Entendeu Enfim Aí a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai fazer Eu acho que vai ficar bem interessante Fazendo desse jeito Olha o caminhão de lixo ali Eu acho que a gente tem que Roubar Vamos chegar aqui na maciota Aqui é só fechar ele E já era Aí Opa Segura aí jovem Beleza Tá Então Esse lance Nossa o cara deixou o caminhão aqui Ah o cara foi pegar o lixo Já era Ai 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 Então Esse lance de fazer Caraca Desse pistola dos policiais Nossa O pior é que agora O policial está bem ali Vou tentar virar aqui Para a gente não se encrencar muito Vamos tentar jogar para cá O pior é que tem três policiais ali Como é que eu vou Ai caraca Jovens Agora lascou Pior que para fugir com o caminhão de lixo Onde é que eu vou meter esse caminhão de lixo Ah não Se isso aqui demorar muito Eu vou fazer uma edição aqui Para a gente não perder muito tempo Estou fugindo de polícia Tá Conseguimos voltar aqui Eu tive que largar o caminhão de lixo É É impossível fugir com isso aqui Eu tive que largar ele Dar um rolezinho aí no carro Enganar os policiais Aí a gente voltou aqui para pegar ele Bom que pelo menos a gente não perdeu a missão E tal né Bom parece que o lugar não é muito longe Já está logo ali na frente Né E já estamos Chegando Bom a não ser se a gente vai ter que conseguir fazer as quatro aqui com o Trevor Porque esse aqui é o primeiro né Que essa é a missão de preparação Talvez acho que com o Trevor a gente consiga fazer todos aqueles Os Hzinhos lá né Os quatro lá A gente não precisa ficar mudando Nem para o Franklin nem para o Michael né Bom vamos lá Eu acho que uma coisa legal também de trazer o GTA no PC Né Nesse caso Eu estava pensando em trazer Também os mods né Porque vai ter muito Muita modificação né Muito Vocês vão ver Goku Dinossauro Vai ter tudo velho Lançaram mod de Homem-Aranha esses dias para o GTA 4 Cara Então O que há de esperar né Quando esse jogo sair né Saia do caminhão de lixo Ok Tá o caminhão de lixo que a gente já colocou aqui Provavelmente a gente vai ter que sair dessa área Compramos uma né Tá Essa missão que a gente vai tentar né Nesse episódio Cumprir esses Esses Vamos dizer assim Esses 4 H's aqui né E aí eu acho que vai ficar mais fácil para a gente No próximo episódio Né Com mais calma já iniciar a missão completa né Ok É como eu falei para vocês dos mods Os mods vão ser muito importantes né Porque tipo Opa Vamos atender aqui Isso aqui está tipo WhatsApp né Tem um grupinho ali ó Ok Este veículo não pode ser usado como veículo de fuga Esconde o local discreto Seleciona a opção marcar local de fuga Quando ligar para o Michael Tá Entendi Ok Tá A gente vamos tentar ir lá no outro H lá Rapidex Então os mods vão rolar solto aí No GTA 5 né Uma coisa que eu estava querendo fazer também Lembra que eu mencionei nos vídeos anteriores aí Era Opa Era sobre Sobre o segundo canal né Sobre o segundo canal de esportes né Opa Eu fiquei meio em dúvida em criar Porque tipo Pô é É difícil criar Criar um canal do zero assim sabe Mas nesse caso seria um canal Seria um lance bom Porque tipo Seria um canal focado em determinado estilo de jogo Entendeu Então quem curte se inscreveria lá Quem curte o meu trabalho também E quem não curte esse estilo de jogo Simplesmente não precisa se inscrever Não precisa seguir Entendeu Mas esse lance Eu pensei em trazer também aqui pro Pra esse canal Esse estilo de jogo Eu também não sei se vocês Curtem muito futebol Essas coisas e tal Enfim Eu tenho que começar o canal do zero É mais complicado né Do que esse canal aqui Que já tem bastante inscritos E tal A gente já tá andando aí Faz tempo aí já né Nossa senhora jovens Que isso Lá é que abosa ali Então eu ainda preciso tomar uma decisão Né Do que eu vou fazer aí Tá O nível Nossa Pera aí jovens Meu controle tá baixo A bateria tá baixa Aqui Vou tentar Um pouquinho Tá A gente conseguiu chegar aqui Pior que eu tô Pior que eu coloquei o cabo aqui Eu tô sem o cabo Pra carregar o controle Que ótimo né Ótimo Ei Já era jovem Já era seu caminhão Morgou já era Ai ai Então Gris Se eu não conseguir terminar aqui Se eu conseguir acabar a bateria aqui Vou ter que dar uma Tem que fazer alguma coisa aqui de útil né Vou ter que tentar Bolar outro esquema aqui Bom Já estamos levando lá o caminhão de guincho Que é o segundo passo aqui né Vou faltar mais dois então né Aê Chegamos aqui ó Tá Vamos deixar aqui Ó o Trevor O Trevor O Trevor fazendo todo o serviço hein Quero ver Os caras não estão Os caras não estão se mexendo né Uh Tá Vamos lá então Faltam mais dois Vou marcar aqui no mapa Tá Chegamos aqui no próximo ponto Gris Provavelmente é Compre Compre três macacões Ok Opa Ué É aqui mesmo né Ué O ponto foi pra lá Tá Vamos dar uma olhada aqui Tá Vamos comprar esse macacão aqui De De mestre de obras né Ok Vamos 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 selecionar um Um pro Michael Acho que vamos selecionar tudo igual né Era bom fazer tipo um uniforme né Mas vamos colocar um algo diferente Vamos selecionar esse aqui pro Michael Pro Franklin Franklin é aquele cara que curte uns Umas bolsas de frio Pá Vamos comprar esse aqui Ok Compre um macacão para Franklin Ué Ah tá Deixa eu comprar um aqui ó Comprar uma camisa Ok Beleza Saiada Ammunition Tá Coletes balísticos tinha aqui né Vamos mandar um aqui Deixa eu ver como é que a gente tá de arma aqui Então de arma a gente tá bem aqui Ahn Tá Estamos bem aqui Não estamos tão bem assim Vamos comprar algumas coisas aqui Será que a gente tá aqui Não É Sei lá Já 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 estamos bons Bons de armas aqui Bom Já fizemos mais uma parte A gente precisa fazer mais um H agora Então Deixa eu pegar Ai caraca Vamos pegar aqui esse carro E aí faremos o último já hein Vamos lá O último então Deixa eu marcar Aquela ali é a garagem do Do Trevor né Eu acho que a gente escolheu os melhores pontos Pra ir na sequência Porque já estão A gente acabou fazendo um Já tá próximo do outro Então já fica mais fácil né Acabamos aí acertando A escolha Vamos lá Vem deus céu Boiler sucos podem vir da lista de compra O que você está indo, Liz? Ei, Boo! Eu só viro esse pão! Ok, chegamos aí Ai Ai, ai Você pensa se tá na praia e vê um cara chegando desse jeito de carro, velho? Deve ser muito engraçado Apenas que a gente está jogando o carro certinho aqui, ó Tudo bem, a gente só se jogou no chão Que nem um louco Vamos lá, então Com três máscaras Beleza Vamos ver E aí, jovem? Quero máscaras Tá Nossa senhora, velho Demônio ali Pô, essa aqui ficou bacana, hein? Ficou tipo Donkey Kong, Jason Nossa, tem umas Tem umas bem da hora aqui, velho Essas aqui são já meio gays Nossa, essa máscara aqui é a mais feia, cara Essa aqui parece a cara da Chiquinha, não parece? Que ela usa no episódio do Chaves Vamos levar uma dessa Vamos Essa é realmente cara essa máscara Essa aqui eu gostei muito também Vamos dar bastante risada Pô, do Jason Deixa eu ver Essa aqui é quase igual a essa aqui, né? Vamos pegar uma diferente Umas bem diferentes, assim Essa aqui Nossa, jovem Isso aqui Vamos dar uma olhada Tá, vamos pegar uma de um porco A gente escolheu de um macaco Escolheu de um monstro verde Vamos pegar uma de um porquinho aqui Um porco claro aqui O Frank, que é negão Vamos pegar um Vamos pegar uma Uma dessa aqui Beleza Gastar mais dinheiro nas máscaras Desmasques Uou Bom, ok, Gris Então a gente já completou aqui Provavelmente vai tocar o celular Ou alguém vai nos ligar Ou a gente vai ligar pra alguém Vamos esperar aqui Ou não Não ligou o celular Ah, ligou Agora ligou Tá, então é o seguinte, Gris Essa missão Esse episódio que a gente fez Foi justamente pra Ahn O que é isso aqui? Ah, estranhos e doidos Isso aqui é o que? Ah, aquelas missões de matança Do Trevor Tá Então esse episódio aqui Foi basicamente pra gente conseguir Os acessórios Pra gente fazer a missão No próximo episódio Então no próximo episódio A gente vai fazer A missão completa A gente acabou pegando aqui Todos os acessórios Nos quatro pontos E aí no próximo episódio Faremos a missão Inteira aí O que se sucede Em uma das melhores missões Do GTA Do GTA V Eu acho que vai ser Aquela parte do carro forte Então Que é uma missão parecida Com aquela que a gente fez No GTA IV Então vai ser bem massa Então se vocês Curtiram esse vídeo Por favor Não esqueçam De clicar em curtir Favoritem também Compartilhem nas redes sociais Não esqueçam de participar Do Twitter No Facebook Que estão aí Sempre na descrição E é isso aí Guris Se vocês tiveram Alguma coisa pra comentar Se vocês tiveram Alguma ideia Pra acrescentar É só colocar aí Nos comentários Beleza? Então é isso aí Abração Fui 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 Legenda Adriana Zanotto